Amigo É a única saída Em sua vida Não seja um sofredor É esquecer ela É a única saída Em sua vida Não seja um sofredor Amigo Você fez tudo Para dela com você O teu carinho Teu amor E deu prazer Mesmo assim Ela lhe traiu com outro Amigo Procure outra Para ser sua paixão Que dê amor Ao teu pobre coração E só assim Vai me tirar do sofrimento Amigo Mente o meu conselho Você já não precisa Desse amor Ela anda A procura de outro homem Você bem sabe Ela não é o seu amor Ela anda A procura de outro homem Você bem sabe Ela não é o seu amor Amigo Amigo Você fez tudo Para dela com você Deu carinho Teu amor E teu prazer Mesmo assim Ela lhe traiu com outro Amigo Amigo Procure outra Para ser sua paixão Que dê amor Ao teu pobre coração E só assim Vai me tirar do sofrimento Amigo Amigo Aceite o meu conselho Você já não precisa Desse amor Ela anda Teu amor Teu amor E teu prazer Mesmo assim Mesmo assim